BATIDA DE GRAVE Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou por tempo e eu tenho que ir Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa vida A gente se pegou e não se mudou Mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa vida A gente se pegou e não se mudou Mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Eu vi antes que perdi pra ficar aqui Eu voltaria e abataria todas as minhas praias E os anos assim Não funcionou por tempo e eu tenho que ir Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou por tempo e eu tenho que ir Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa vida A gente se pegou e não se mudou Mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Emulation que eu tenho que ir Eu sei, eu sei, eu sei Ok, bye!